Na estrutura da escola, na manutenção, em funcionários, pagar contas que já estão vencidas, de água, telefone, que estejam enquadrados dentro do plano de trabalho da instituição. Tem alguma sala específica ou algum trabalho específico que vai ser investido em dinheiro ou é de maneira geral? Sim, vai ser assim mais de maneira geral, mas as oficinas pedagógicas que nós temos, os atendimentos individuais que a gente assiste pessoas do município, das escolas regulares do município, então tudo vai ter um investimento dessa terra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto